Eu chego bem cedo, não perco um momento E ela já tá suando, fazendo aquecimento Com as mãos na cintura, no joelho, vai nos pés Com a calça de laicre, um toquezinho no estresse Tão linda na esteira, foi pro abdominal Te olho pelo espelho e você me faz passar mal Acaba o supino e vai pro voador Abrindo e fechando o calor Dona de mim, não faz assim Vai me matar qualquer dia Te ver malhar É de parar Gata da academia Dona de mim, não faz assim Vai me matar qualquer dia Te ver malhar É de parar Gata da academia Já Ja Fã rara Fã rara Fã rara Fã rara Fã rara